Em abril de 1921, no Campo do Prado, nascia um dos clássicos mais apaixonantes do futebol mundial. Quem diria que aqueles times que faziam um simples amistoso iriam protagonizar grandes conquistas? Polêmicas! Hoje são mais de 500 jogos. Duelo que chega à incrível marca de 100 anos de rivalidade. Para comemorar o centenário, nesta semana o Globo Esporte, Esporte Espetacular, ge.globo e nossos podcasts farão uma cobertura especial com os personagens que ajudaram a construir essa história. E no domingo, 4 da tarde, direto do Mineirão, o principal palco dos confrontos, tem um jogo que marca o centenário de um dos maiores clássicos do futebol. Cruzeiro e Atlético. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Aqui é tradição.